Fred Krueger teria medo do cenário Zona Sul, Grajaú, Madrugada São Paulo A roleta macabra sorteou Nosso número giroflex Projeta o slide de dois túmulos Tribunal cinza com juiz Três de júri, nosso crime Rap no último volume O que vai proferir a pena Bombou no psicotécnico EPM, porque uma limina garante o ingresso Não vamos ser no ouvidor E uma das três mil denúncia Quem vai entrar no programa De proteção a testemunha Cadê a lesma Da hora da ocorrência Em dez segundos tô no chão Com algemas, madame o moço E tira sua aliança na faca Tem a ficha menos quilométrica Que o cuzão de farda Na CPI da Assembleia Legislativa Em noventa por cento do crime Organizado tem polícia Com salário de delegado Um Lamborghini, Diablo Na gaveta, documento Mas quem tá com a roubada PM puniu Militar que me engraxou a bota Mas nunca estoura De 762, só vê a horta Boronhado, bafo de whisky Não fugiu do script Não porra, não tomo pedido Não temo arma, rachixe No rádio averiguaram Que eu tenho passagem No IML Vou me reconhecer pela tatuagem Blá, blá, blá Sinto o cheiro de tudo A roleta macabra sorteou Nosso número Blá, blá, blá Sinto o cheiro de tudo A roleta macabra sorteou Nosso número Blá, blá, blá Sinto o cheiro de tudo A roleta macabra sorteou Nosso número Blá, blá, blá Sinto o cheiro de tudo A roleta macabra sorteou Nosso número Lei 9455 Tortura da Romão Gomes Se a TV choca a opinião pública, cultura desde o século XIX intacta Pro escravo da mercabitia, que duzentas chibatadas Doicó de ditadura, 6485, no tapete sumia Mais um preso político, gambé matou inocente Tem pena administrativa, suspensão de 30 a 90 dias Já o parente que interdita a rua com pneu queimado Pega 10 anos por associação ao tráfico A arma enche o mecânico, depende da ação humana Só no Brasil tem disparo acidental toda semana Pra Anistia Internacional, a polícia brasileira É a que mais executa no planeta O covarde que fuzila, 111 no Carandiru A paisana anda com a funcional no cu Kevin Costa é guarda-costa pelo boy da vida Mas sem bico de vigia, é fome com a família Se filmar um, tu tá interrogando o suspeito Deis, eu acho que tu perde o Oscar em dia de treinamento A Eduardo, o DP, não é nessa direção Porra, dunco, os ratos saíram da sua jurisdição Não vamos ser mumbia, puxa mal, esperando justiça Vamos ser degolado como Lampião e Maria Bonita A roleta macabra sorteou nosso número Toque psicológico é pouco pra admissão do soldado O certo é o laudo do money como judiciário Vida contraditória, sabe a hora do malote Era catar o gerente esperando o carro forte Mas não quis minha mãe com faixa, pedindo justiça Registrando meu sumiço na delegacia Pensei que goleiro de profissão Não tinha troféu pela minha alçada No rabecão Com sorte nos apresentam como membro de facção Com R15, Nextel em volta do brasão Promotor, leu que o médico põe no relatório Rigidez cadavérica, mais três horas de óbito Leva um corpo pro PS pra quebrar perícia Sem registro gráfico, quem prova que eu não atirei na polícia Na criança, bala perdida, ritual que sacrifica Como a seita demoníaca dos meninos de Altamira QSL, cupom, não tem PM pra missão Tão refinando, pesando, fazendo indolação O morto a cada nove horas da polícia paulista É cinquenta vezes maior do que da Nova Iorvina Pararam, puta, abriu, bicho é algodão Na boca, joelhas, é doze na testa A queima, roupa, Deus não perdoe eles Pois eles sabem o que fazer pra farda, podre, punição Embaixo de uma lapide